NINGUÉM MESCHE COM A F*** DOS PICK BLINDERS EPA MINODAS CHANEL Seja bem-vindo, você está no canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet Galera, hoje nós vamos conversar sobre NFT A parada é a seguinte, tem uma galera aí que está querendo processar aquela empresa chamada Yuga Labs Que é responsável pelos Bored, os NFT dos macaquinhos entediados Na verdade, a galera já processou aqui, como nós podemos ver no Bit Notícias O motivo desse processo é algo bem engraçado A Yuga Labs está sendo acusada de atrair investidores com falsas promessas de investimento E eles estavam insatisfeitos por celebridades como o Neymar, Snoop Dogg, o Eminem Inclusive saiu uma música agora recentemente E nesse clipe tem várias referências aos macaquinhos entediados Inclusive eu também fiz a minha versão dessa música Solta o Rap DJ Eu não estou aqui para me posicionar do lado dos investidores de macaquinhos digitais E também nem estou aqui para defender a Yuga Labs por conta disso Mas eu estou aqui para dar a minha opinião A minha opinião é a seguinte, que cada um deve saber onde está colocando o seu dinheiro Então se umas pessoas decidiram colocar dinheiro em um NFT De um macaco para ter acesso a eventos especiais A ter acesso a pessoas especiais Eu fico aqui imaginando o Neymar Olha, vou comprar um NFT de sei lá tantos milhões de dólares Para poder ter acesso a um clube de pessoas especiais Até parece que o Neymar precisa de uma coisa dessas para se enturmar com as pessoas Ai, o Neymar está ativo na comunidade Ele apoia a comunidade dos Bored Como eu falei no outro vídeo, não sejam inocentes A grande maioria das celebridades Como Madonna, Snoopy, Eminem, Neymar e Companhia Limitada Ganharam um bom cachê E muito menos compraram esses NFTs Não sejam bobos para acreditar numa papagaiada dessas Gente, eu quero deixar bem claro aqui Que eu não sou contra NFTs Inclusive eu promovo alguns NFTs Eu só não acredito que uma coisa que foi gerada Através de um hype, com valores absurdos, astronômicos Para um macaquinho digital que te dá acesso a uma festa Uns meses atrás teve até uma festa em Nova York Onde a galera se reuniu para falar sobre o Bored Cara, eu acho muito bacana isso A comunidade se reunir Até apoio, cara Eventos, tem vários eventos Inclusive aqui no Brasil Eventos muito bacanas BitSampa, BitConf CryptoMinds Tem muitos eventos legais aqui Acho legal também A ideia de um NFT Te dar acesso a esses eventos Mas como eu falei Eu não curto hype Eu não curto um NFT Que custa milhões de dólares Eu sei exatamente como funciona a parada de valor Se as pessoas dão valor a uma coisa Ela consequentemente acaba tendo valor Mas só que de forma racional Nós conseguimos olhar para um NFT da Bored E entender que ele não vale tudo aquilo, cara Da mesma forma que os NFTs da CryptoKitties Lá em 2017 no Hype Que foram vendidos gatinhos digitais Por milhões de dólares Também não valem isso Hoje valem o que? Olha o preço que está essa bodega aí O Axie Infinity Tinha Axie sendo negociado a mais de mil dólares Dois mil dólares E hoje está aí, ó Quatro dólares A gente sabe que um preço gerado através de um hype Não é uma coisa que se dá para relevar Né? Como é que vão me dizer que um desenho de um macaquinho Que dá acesso a festas A pessoas importantes Vale tantos milhões de dólares assim? E tem um monte de gente que entrou nessa onda Eu nunca acreditei E continuo não acreditando nisso Para mim, NFT No máximo Eu pago aí mil dólares E pago chorando Né? Mesmo tendo grana para poder pagar mais Mas eu não pago mais de mil dólares em um NFT E outra, cara Essa tal festa que teve aí em Nova York Você vai ver A pessoa tinha que bancar tudo aí Sei lá Hospedagem, passagem Gastar dinheiro para ir lá Né? Sendo que se Você tem um NFT que vale milhões de dólares O mínimo que essa bodega deveria servir Para cobrir os custos da sua hospedagem e da sua passagem Mas cada um Cada um gasta seu dinheiro com o que bem entender Eu só estou aqui para dizer que NFT e hype É uma coisa que não combina O NFT, quando se tem utilidade Ele é uma coisa interessante E é uma coisa importante Quando é uma coisa que você bota o seu olho E percebe que não é algo que faça sentido É porque realmente não faz sentido Agora, quanto a essa galera que está querendo processar a Yuga Labs Por ter diminuído o marketing E supostamente serem responsáveis pela queda da moeda A queda nos preços dos Bored Porque o negócio era cotado, né? Em Ethereum Era cotado em Ethereum Ainda é cotado em Ethereum E todo mundo sabe que a Ethereum teve um despencou de preço A Ethereum chegou a valer quase 5 mil dólares E hoje está o quê? E hoje está um pouco mais de 1.500 dólares E eu ainda acredito que essa bodega vai cair mais Vai chegar a 500, 700 dólares Há quem diga que Ethereum volta lá para a casa dos 400 Se chegar, ótimo Por quê? Porque eu pretendo comprar Ethereum Ethereum é um projeto importante, né? A nível especulativo Agora, a nível de funcionalidade, sei lá E voltando ao assunto da galera que quer processar a Yuga Labs Por conta da queda no preço da AP Coin E por conta também na queda do preço dos Bored Por, sei lá, falta de marketing Falta de hype Essa galera está completamente errada Errada É a mesma coisa, cara De eu querer culpar agora a Satoshi Nakamoto Porque o Bitcoin perdeu o preço Quem é saber? Essa galera que está decepcionada agora com os macaquinhos digitais Provavelmente são os mesmos que ficavam gritando lá A Pecó é lua O Bored é lua E agora estão aí Querendo mover processo As comunidades, elas são muito estranhas Geralmente, quando o negócio está tudo bem Está todo mundo apoiando Quando o negócio está mal Está todo mundo tocando pedra Então eu vejo que esse processo não tem o menor fundamento E se eles estão se sentindo lesados por conta disso Não foi por falta de aviso Ou talvez aí por um pouquinho de falta de estudo Mas foram avisados Quiseram investir uma quantia alta em um NFT Agora arquem com as consequências O mercado de criptomoedas é assim, cara É volátil Enfim, cara Se existe um NFT que te dá acesso A rendimento de uma empresa Te dá acesso a entrar numa festa Te garante uma propriedade digital De uma música De um filme Ou até mesmo de, sei lá Um bem material Isso é interessante É bacana A blockchain, inclusive, surgiu para isso Para eliminar intermediários Até mesmo revolucionar os cartórios Agora, quando você olha para um NFT irracional Irracional Olha, esse NFT aqui vale milhões de dólares E dá acesso a uma festinha lá com pessoas importantes Porra, cara Aí está brincando com a inteligência do véio aqui, né? Posso estar com Alzheimer Mas também não sou louco Aproveitando que nós estamos falando sobre NFT A CostV, que é uma plataforma gamificada Tokenizada Tem essa própria criptomoeda Que é negociada, inclusive, na Binance E também na Kamone A CostV agora tem o CosiSpace E eu estou estudando essa parada Para ver o que funciona É um metaverso É um espaço aí Você ter a possibilidade De ter um NFT Como foto do seu perfil E isso É ser uma garantia De que aquele perfil É verificado Isso é uma utilidade legal Então a CostV está se atualizando E em breve vão surgir Novidades interessantes Principalmente para esse Made NFT Ah, na CostV também Você consegue transformar um vídeo Em NFT E aí negociar ele na OpenSea Quer conhecer a CostV? Na descrição desse vídeo Eu tenho o link para você acessar Mas esse vídeo é isso, pessoal Eu não estou aqui criticando Quem investe em NFT Nem muito menos criticando Quem investe no Bored A minha crítica é sobre O hype de NFTs Hipervalorizados Onde as pessoas vão lá E compram pela euforia Pelo hype Achando que aquilo vai valorizar O troço Você olha aqui Qual é a liquidez disso? Você vai tentar vender E está lá Praticamente todos os NFTs Da coleção A venda Se é uma coisa tão boa assim Por que está a venda? Então a minha crítica é essa Crítica a hype Hype é uma merda Sempre foi uma merda Principalmente em momentos De alta de mercado Onde todo mundo sai comprando Tudo quanto é criptomoeda É token E coisa arada Acreditando que aquilo Vai subir infinitamente Vai valer o dinheiro Do planeta inteiro Então fica ligado Se o NFT tem um preço alto E você olha para aquilo E não enxerga muito sentido Na existência Pula fora Evita Não entra Agora se o NFT tem um preço Ali em conta Sei lá É um joguinho Blockchain É algo Algo que não vai prejudicar Você financeiramente Aí vale a pena Vale a pena você investir Vale a pena você Tentar a sorte com isso Porque até então Cara Se você parar e olhar A maioria dos games Blockchains Está para nascer um jogo Ainda que vai Que está para trazer diversão Porque a grande maioria Deu merda Deu só merda Agora eu quero te convidar A assistir mais um vídeo Aqui no nosso canal Onde a gente fala Sobre esse assunto Tem até vídeos aqui Ensinando você A criar um NFT Ah Esse cria também Uma ideia bacana Para esse NFT E aí